Boa tarde, meus amores. Bem-vindo de volta a nossas aulas. Tia estava morrendo de saudade. Hoje nós vamos estudar a língua portuguesa. E vamos estudar a sílaba tônica das palavras. Como é que eu identifico a sílaba tônica da palavra? A sílaba tônica da palavra é aquela que nós pronunciamos com mais força. Então a tia vai dar alguns exemplos aqui de como vocês identificarem essa sílaba tônica, tá certo? Então a tia tem uma dica bem importante. Você pode chamar as palavras como se você estivesse chamando um amiguinho. Como se fosse um colega seu que tivesse esse nome. E aquela sílaba que você pronuncia com mais força, ela é a sílaba tônica. A tia vai dar alguns exemplos. Nariz. Quando a tia pronuncia a palavra nariz, o ris é a sílaba tônica da palavra. Então eu pronunciei ela com mais força, por isso ela é a sílaba tônica. Careta. Eu pronunciei a palavra careta como se estivesse chamando alguém e descobri que o le, le é a sílaba tônica desta palavra. Leite. Qual é a sílaba tônica da palavra leite? O leite. Também identificamos como se estivesse chamando também ela como se fosse um algum amiguinho. Mágico. Descobri que a sílaba tônica da palavra mágico é o má. Então, todas essas palavras, quando você pronuncia ela pausadamente, você percebe a sílaba tônica com mais força. Você identifica elas nas palavras. Então, quando nós descobrimos quem é a sílaba tônica da palavra, nós vamos classificá-las. Ela vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, dependendo da posição que ela está ocupando na palavra. Se ela for a última, ela é oxítona. Se ela for a penúltima, ela é paroxítona, no caso de careta e leite. Se ela for a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona. Agora, vocês vão para o videozinho que a tia vai mandar logo após esse. Vocês vão assistir e vocês vão saber identificar mais. Aqui eu tenho alguns exemplos de como vocês identificar melhor as palavras oxítona, paroxítona e proparoxítona. Boa aula e até breve!